E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Tactics Ogre. Eu falei que ia grindar, né? Então eu grindei, ó. 32, 32, 32, 32, 32, todo mundo 32. Todo mundo nível 32. Vamos lá, continuar com a história, vamos pra Castelo Piroca. Vamos, ora. Se estiver chegando, mete aquele likezão, comenta, todo aquele ritual de sempre. E eu ouvi, eu ouvi o que você sabe, eu ouvi que você sabe o paradeiro da princesa? Ela foi vista com um grupo de cavaleiros negros treinando em Barnissia Castle. Moruba-sama, a tumba do rei está localizada em Barnissia? Eu não sei. Eu já tinha saído da cidade quando o rei faleceu. Ainda assim, eu acho as ações deles estranhas. Quanto? Eu não ouvi nada além de que o rei tivesse sido enterrado no mausoléu real. Eu tenho certeza que a rainha e o príncipe descansam lá na cidade. Ah, então o príncipe morreu, o bebê da rainha. Eu pensei que ela tivesse tido um príncipe, né? Aparentemente. Então eles buscam uma tumba diferente. Quando chegarmos em Barnissia, saberemos. Verdade. Eu não acredito que o Brantin seja nos esperando ir até lá. E teremos a ajuda do povo. E teremos o suporte do povo quando tirarmos a princesa das mãos dos cavaleiros negros. Eu duvido que ela vai vir com a gente. Eu tendo a concordar. Mas não vai ser isso que vai acontecer. Nós nos prepararemos para a guerra, então. Mande uma legião. A Iorunza Canyon. Para atrair as forças de Bacran. Enquanto eles estiverem ocupados, eu vou liderar uma guarnição... Um destacamento diretamente em Barnissia. Vamos comandar, senhor. Caralho, Denim líder. Denim rei, caralho. Tem muito na balança. Vamos rezar para que a carruagem ande conosco. Caralho, mano. Que foda. Tem vezes que dá para traduzir direitinho. Tem vezes que eles usam umas linguagens tudo filha da puta. Não tem como a gente traduzir nada. Tem novos itens na loja, galera. Putz, eu vou ter que reequipar os bonecos, é isso? Não acredito. Unbelievable. Ih, dá para reequipar os bonecos. Ih, eu estou sem dinheirinho. Droga, 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 galera. Tá. Seguinte, galera. Eu vou equipar só os personagens que eu quero mais equipar, beleza? E eu já volto. Falou. Aê, voltamos, galera. Galera, não tinha muita coisa não, mano. Eu só comprei os feitiços. Eu comprei o feitiço da Jolene aqui da Maga, que é Deadshot nível 3. Comprei Vulcan Lance nível 3. Comprei Adshock Lighting Bowl nível 3. Não tinha muita coisa não, mano. Fiz um crossbow para a Sarah aqui, um Arbalest. A gente, sinceramente, não tinha nada para a gente comprar. Mas no Warren Report tem coisa para a gente olhar aqui, ó. Em talks. A resistência marcha. A gente vai avançar contra o Dark Knight. Mysterious Blast of Oneseter. Uma explosão misteriosa lá em cima apareceu. E o cemitério dos piratas. Vamos dar uma olhada lá. Parece ser side missions. Olha só. Palácio dos mortos. Nossa, tem dois lugares para a gente ir agora, galera. Seguinte, vamos lá no pirata rapidão. Rapidão assim, né? Lá embaixo. Vamos descer. Opa. O Warren. O Warren acordou. Então o Sir Lancelot ainda não retornou? Vamos esperar que ele esteja bem. Para quem não está ligado, o Warren, ele depois da batalha em Rhyme, ele ficou desacordado, né? Durante um tempão. Você deveria descansar. Suas feridas ainda não se recuperaram. Eu estou bem. Acho que eu atrasei a morte mais um dia. O Warren é forte, mano. Warren-san. Você pode me ensinar? Sir Warren, tem alguma coisa que eu gostaria de perguntar ao senhor. O que é isso? Eu me ensinarei. Isso tem som de algo sério. Me ensinarei. O que você veio para nossas ilhas? O real motivo. O que você quer saber? Se seus fins foram os mesmos de Lodges, eu iria pedir para que o senhor retornasse a Zenobia. Não. O Warren é nosso amigo, pô. Eu não tenho desejo de lutar com você. Se tiver outro propósito aqui, talvez eu possa ajudar. Eu já te disse, nós somos banidos. Warren-san. A verdade, Warren. Muito bem. A verdade, então. Ih, mano. Estamos aqui em uma missão para o nosso rei. Mas eu te asseguro, não temos nenhum interesse em Valéria. Nosso propósito... Nosso verdadeiro propósito é outro, é diferente. Ah lá, mano. Nós vamos retornar o mais rápido possível, Majestade. Esse banimento... Foi um mal necessário. Tolo. Engane um amigo... Para enganar o inimigo. Assim eles dizem. Não merecemos menos. A proteção da lâmina é nosso dever sagrado. Em honra aos cavaleiros sagrados, nós vamos retornar Brinhilda ao seu legítimo lugar. Ah, eles estão atrás... Ah, mano. Olha que legal. O Lancelot, o Warren e o Canopus são tipo os cavaleiros da Távola Redonda. Indo atrás da Excalibur. Seja o que for que... Ah, os motivos que Lodge tiveram para levar a lâmina, ela pertence aqui. Que seja feito, Lancelot. Sim, Majestade. Caralho, que foda, mano. Eles são tipo os cavaleiros da Távola Redonda. Brinhilda. Brinhilda. Toda essa intriga por uma espada? Não é uma espada ordinária. É dito que aquele que impõe a Brinhilda... Impõe a condução da sabedoria... Conduz a sabedoria dos deuses e a sua ira. Eu não posso dizer que a lenda é verdadeira, mas... Mas a espada é o tesouro mais antigo de Zenobia. Precisamos recuperá-la a qualquer custo. Eu tô com a língua presa hoje. Caralho. E foram os Dark Knights que roubaram ela. Eu adoro falar Dark Knights. Tipo isso. Nós tínhamos os convencidos que eles tinham levado a espada para Lodis. Mas todo esse tempo ela estava aqui em Valéria. Eles trouxeram ela aqui por mero subterfúgio ou por algum propósito mais profundo. Precisamos encontrá-la. É, tu vai morrer, velho. Cuidado. Eu não gosto do som dessa tosse. Descanse agora. Eita porra. Acho que chega de espada. Vamos encontrá-la. E quando encontrarmos... Ela ficará segura. Aí, mano. Vamos encontrar essa espada aí. Eu não tenho dúvida disso, Denny. Obrigado. Beleza, mano. Então temos uma espada para encontrar. Olha que maneiro. Cara, nesse vídeo aqui, galera. Eu vou estar fazendo as missões secundárias, tá? Eu não vou vir direto para a Barnissia, não. Sinceramente. Eu vou vir para cá, tá? Nesse vídeo aqui. Eu vou vir no pirata primeiro, obviamente, né? E depois eu vou lá para cima. Aê. Cape of Spite. Vamos lá. Tem esqueleto para caramba. GG. Obter uma carta de buff. Eita porra. Olha quanto aliado. Está vupando todo mundo. Tá. Vamos lá. O que tem aqui, galera? Nossa senhora. Só tem esqueleto, velho. Tá. Tem dois polvos aqui. Três polvos, na verdade, né? Tá. Água, 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 gelo e terra. Tá. Vamos fazer um grupo contra gelo e água, né? Sai Voltaire. Prophet fica. Sai você. Sai Halbert. Sai Jacob. Sai discípulo. Roberim fica, porque é o nosso Qui-Gon-Din. Deixa eu desativar a IA, né? Pronto. Leofin sai também. Vem o nosso Lenar. É o mago elétrico. Sai você. Vem o Donalto, que é o nosso healer favorito. Sai você. Vem a Olivia. Eu vou levar a Olivia para sempre. Olha como é que ela é bonita. Vem Caspar. Tá. Beleza. Morgane sai. Vem a Aricelle para dar dano elétrico. Roberim vem na frente. Quem vai? Ah, o Denny, é claro, né? Não precisa levar o Denny, né, galera? Sinceramente, não precisa levar o Denny. Deixa eu ver quem a gente pode levar aqui. Elétrico. Vamos levar o Cornel, vai. Não tem necessidade de levar o Denny, não. Sinceramente. Vamos vir aqui. Vamos colocar o Cornel com a habilidade de matar feras. Obviamente, né? Eu acredito que polvo é fera, né? Posso estar errado, galera. Mas o Octopus é fera, não é? Sei lá. Respondam aí nos comentários se vocês souberem o que é um Octopus. E eu fiquei na dúvida. Vamos tirar as bombas de fogo do nosso personagem? Colocar bombas elétricas. Murky. Ué, quais são as bombas elétricas? Ué, não tem bombas elétricas? Nossa, eu jurava que eu tinha bombas elétricas. Aqui. Pronto. Eu vou levar só bomba, mano. Só bomba com esse personagem aqui. Vamos lá. Precisa levar o Denny pra matar esqueleto. Provavelmente eu vim sem exorcismo, tá? Em algum dos meus healers, mas eu... Eu posso compensar isso só na porradaria. Só matando os inimigos. Não tem problema, não. Aqua Vale. Hum, Profit. Vem cá. Eu adoro o dragão elétrico, cara. A cor dele é muito massa. É a mais legal. O Dark, o elétrico, a Hydra. Eles têm as cores mais bonitas do jogo. O branco também é legal, o de gelo. Vamos vim cá pra baixo. Espera, a água ganha de fogo, né? Deixa eu ver aqui. Ih, a água ganha de fogo. Ah, tem problema não, vai. Vamos descer pra um lugar bem... Aqui, Stonewall. Pronto. Aqui ele não nos acerta, acredito eu. Pronto, vem pra cá. Vai tomar flechada, cuzão. Ah, não acerta. Beleza, Donald. Fica aqui atrás da... Da irmã do... Do Danny. Aê, Meditate ativou. Engulf, que aumenta o range das coisas. Habilidade boa, mano. Olha o range dessa porra, galera. Meu Deus do céu. O range é muito grande, cara. Vamos descer aqui com o Kaspar. Porque ele tem a zarabatana do Chaves. Zarabatana de chumbinho. Dá pra jogar bomba aqui? Vale a pena? Vou jogar, vai. Pum. Pronto. Eu só joguei porque... Saco, né, galera? Se demorar muito, começa a dar merda no combate. Vamos direto pra cá, que eu quero matar aquele povo ali. Eu vou fazer uma estratégia rapidinha de matar pelo menos um povo. Eu não quero me preocupar com... Com o esqueleto, não, galera. Eu tenho até um Remodial Exorcist aqui, mas... Eu quero, não. Quero me preocupar com o povo, não. Toma. Batei nele com o Qui-Gon-Gin. Eu nem sei porque eu trouxe o Qui-Gon-Gin, tá? Por algum motivo. Acho que é porque tem um inimigo de gelo lá. Eu resolvi trazer. Eu tenho essas piras de vez em quando. Tá, seguinte, galera. Eles vão subir por aqui, provavelmente, né? Eu acho que é melhor ficar aqui com o dragão, não é? Tem que fazer uma barreira. Barreira protetora. Petrifica? Ou não vai rolar? Petrifiquei. Ah, petrifiquei um deles. Nossa, maravilha, mano. Maravilha, mano. Nossa, dá pra descer aqui. Olha que rápido que é o nosso... Ah lá, a fera vai apanhar mais. Eu ainda vou domar um polvo desse aqui, eu acho. Ou não vale a pena? Acho que só vale a pena onde tem água, né? Obviamente, nas missões que... Por exemplo, a missão de invadir o castelo lá que a gente invadiu antes... Tinha muita água, então talvez valesse a pena ter um polvo. Ah, acho que eu vou vir pra cá, mano. Não, pra cima, mais alto. Será que eu consigo matar esse polvo com o meu mago? 369. Vai lá, maluco. Ah, você morreu. Então, melhor eu vir pra cá. Vai morrer, filha da mãe. Você acha que isso é o quê? Não, topei a vida de todo mundo com a curinha aqui. Essa batalha é fácil, mano. Eu vou estar fazendo nesse vídeo, galera, as duas side missions, tá? Então, se preparem aí. Vai ser um vídeo grandão. Pra gente não enrolar mais com a história do que a gente já tá enrolando. Não que eu enrole tanto, tá? Os vídeos estão no tamanho maneiro. Mas... Eu, às vezes, eu fico pensando, pô, eu podia ter ido mais longe naquele vídeo. Eu vou matar esse polvo aqui, né? Se a gente não mata ele, ele ataca a gente ainda nesse turno, ainda. Isso é bom. Invade, beleza. O evade a gente tem que tirar. Ele fica um turno, você vê, aí. Vamos mover o nosso mago pra cima. Desgraçado, não tem magia pra usar nenhum, olha. Olha que foda é o range da arqueira, mano. Slumber Shot ou Wait? Vamos dar... Ah, não acerta. Vamos acertar nesse aqui. Boa! Não vai andar, não. Se fudeu. Tentar petrificar o de baixo? Ou não adianta? Será que eu tento petrificar? Vou jogar bomba, mano. Pum! Toma um chocão na cara, cuzão. Eu podia pegar esses buffs de MP, mas não tô afim, mano. Melhor ficar aqui. Ou eu pego... Vou pegar o de dano de ataque. Porque aí eu não preciso parar pra pegar ele com os outros personagens. Caralho, mano. Bicho... Olha o que o bicho fez, galera. O bicho esperou eu sair. Beleza, eu vou te pegar, filha da puta. Você vai ver só. Próximo turno, tu é meu. Bicho safado, né? O polvo. Ele... Ele esperou eu sair pra subir ali. Vamos vir pra cá. Pegar dano de ataque. Vou atacar a Gisele ali. Fantasminha. Ah, o que que é isso aqui? Vamos pegar esse item aqui. Beast Hide. Couro de bicho. Ah, tu se fodeu, irmão. Tu bateu no cara que não podia bater. 197. Rapaz. Bateu no esqueletinho, no Fantasmin. Quase morreu. Kill Trigger. Ah, Meditate gostoso. Vamos vir pra cá. Ah, Meditate. Muito obrigado, Meditate. Por ativar. 200. Pegar aqui. Vou dar high nos dois. Não tô nem aí. Próximo turno, a gente vai tá bagaçando eles. Eu acho que eu não precisava de dois healers, não. Mas, tudo bem. Vamos dar dano aqui com... Raining blows, não. Actful Strike. Ih, não pega não. Tá muito alto. Droga. É, it's too alto. Vamos vir aqui com a nossa healer pra jogar água benta nos bichinhos que morrer. Aqui é a água. Ou é a areia? É a areia. Eu vou dar um tiro nesse bicho aqui, ó. Pronto, caiu no chão. Agora é o seu fim, meu caro. Meu caro Octopus. Por que você veio pra cá? Hã? 1.300. Toma. É muito dano, galera. Eu tenho que falar. E essa habilidade que eu ganhei nova, de lança. Lança perfume. Ela é... Muito roubada também. Agora a gente tem um impasse mexicano aqui, galera. Seguinte. Deixa eu virar pra cá. Se virar pra cá, ninguém passa. Vira pra cá, ninguém passa. Então parte a aura vai impedir o cara de passar. Vamos curar você. Eu tenho como exorcizar? Acredito que não. Vamos ficar bem atrás aqui do nosso dragãozinho. Ou a gente fica aqui atrás da... Vamos ficar aqui, vai. Ah, ele desceu, ó. Ele desceu. Covarde. Ah... Ah, não tenho o que fazer. Essa eu vou fazer só no próximo turno com o nosso... Sword Master. Vamos curar o nosso personagem aqui. Topado. Topado. Quase. Vamos voltar pra trás, que eles estão avançando pra cima. Ah, se fodeu o esqueleto. carpalho. Caralho. Olha o dano. 106, 171, 170. Eu vou subir mais alto. Quanto mais alto, mais difícil fica dele acertar a gente Vou atirar no esqueletinho Porque ele morre Outro inimigo não morre 160 214 Ah, meu Deus do céu, o esqueletinho tá de palhaçada comigo, né? Tá de brinquedo Show with me, né, esqueletinho? Opa Tá, vai Nossa, olha o mago, galera Olha onde o mago tá O mago é implacável aqui em cima Aqui o mago é implacável, mano Pensa Contemplem o mago De seus poderes Incríveis poderem Vamos dar um cano aqui nesse bicho Estunado Beleza Perfeito É esse o padrão de excelência que eu quero com minhas classes Posso exorcizar? Posso Mas acho que vai melhor Vou procurar o nosso personagem Vou procurar o personagem Tá vivo Tá cá Filho da puta Não acerta Tá Vou descer aqui Ahn 167 Ah, essa habilidade Xiga Tempest É muito roubada, galera 500 Eu vou usar aqui, ó Eu errei um deles Não tem nada a ver, mano Eu tenho errado aquilo ali Vamos lá, óbvio É, Qui-Gon-Gin Ele tem muitas multiglórias no sangue dele O garoto não teve pai Definitivamente é Jedi Devemos levá-lo, óbvio 1015 Ahn Nossa, a porrada vai dar mais dama do que o de especial Que senhora, mano Para de bater no... No... No meu personagem Para 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 de bater nele, coitado Ele não tem culpa de ser idiota Ahn Vamos curar ele Ele não é Jedi Igual o pai Ahn Berserker Fudeu, mano Ele pegou skill trigger ainda Tá, seguinte Estamos safe aqui Estamos vivos Não morreu porque O jogo não quer que ele morra, né Não tem que pegar ataque free Boa, Prophet Falando em Prophet Galera Lançaram o remaster Do... Do Crysis 2 e 3 Eu tava pensando em trazer pro canal Se meu PC rodar, é claro Ahn... Droga Eu vou dar um tirão Foque topos Não morreu Engulf Beleza Beleza Vai pegar nos dois Não é que tá dando certo, mano O maguinho tá acabando com todo mundo Resistência Resistência MP Eu não quero MP Eu quero resistir Cara, não vai morrer, mano Olha que sacanagem Será que eu consigo Guardar naquele mesmo Será que eu consigo guardar naquele mesmo? Caraca, eu não consigo Exocitar Deixa eu ver aqui na frente Consigo Não vou deixar ressuscitar, não Pronto Não deixa reviver, não Deixar reviver Serrou, mano MP Ah, Lucky é bom pra mago, né Tem mais chance de ativar as paradas de mago Vou tacar um raio aqui, mano Ou eu taco aqui pra matar esse bicho Acabei aqui pra matar o bicho Pronto, acabou Eita puta A Ring of Deathness Tá começando a tropar coisa nível alto Não dá pra andar, mano Olha essa merda, cara Vou tacar um Major Hill bem aqui no meio da gente Podia ter matado o Undead, mas Eu não vou andar Light Strike 300 Não Então você vai apanhar Me recusa a dar só isso de dano em você, lagarto Mas ficou na merda, lagartinho Derrubo caveira Agora é o seguinte Eita porra Deu a volta Agora é o seguinte Se nesse turno a gente matar o esqueleto O morto vivo de cima E o esqueleto de baixo Deixa eu exorcizar o corpo da caveira aqui E mais uma carta Agilidade Eu não preciso de agilidade, mano Vou pegar, vai Foda-se Empower Dragon Cara, eu vou pegar Vou pegar essas cartas aqui, vai Não vou descer com o mago aqui não Que vai demorar muito Tô a fim de ficar cortando o vídeo também, não Agora é só dar dano Causar dano normalmente Dos inimigos Cara, essa habilidade Paradigma Shift Eu nunca usei Vou tentar Era melhor ter batido, né Eu acho que ela só serve contra outros magos, né Idiotice é minha tentar usar O que eu saiba Ela tira o RT do inimigo, sei lá Impede ele de atacar algo do tipo Ele deve ficar em último Na hora de atacar Um negócio assim Um negócio Anda até aqui Dá até Vamos vir aqui com o nosso Dragun Não tenho o que bufar Só fica tranquilo Quai Goldin Pega a carta de resistência Não vou me curar, nem nada Vamos cercar esse lagarto Não, peraí Dá pra pegar a carta de MP, não? Droga Mas vou cisar lá em cima Aê, Meditate Sabia que podia contar contigo, Meditate Carna de MP Pegamos Droga, não vai lá em cima Não vou nem tacar pomba, nem nada Que se foda Evade, mano Ah, desgraçado Tiramos o Evade Ah, tiramos o Evade dele Eu acredito que a gente tenha tirado o Evade dele Com essa porradinha Flaming Shot Não, isso aqui deixa ele apaixonado por nós Dark Rage Lumber Nossa, mas nada dá dano no lagartão, galera Deixamos ele lentão Não vai dar pra bater nele Então vem aqui Não dá pra bater sim, mano Dá pra dar rabada nele, acredito eu Toma Deixa eu pegar o loot aqui Outro Ring of Deafness Vou acabar com ele agora Não, não dá pra acabar com ele ainda não Olha essa merda, cara Que da mãe Que que é isso, velho Vou pegar aqui em cima Dá a bomba nesse filha da puta Toma Bateu na parede Ah, mano Ai, que droga, velho A bomba bateu na parede, cara Que idiotice, cara Ai, meu Deus do céu Sacanagem, cara Tensei que ela fosse fazer a trajetória direitinha Muito alta a bomba Essa mulher aqui nem acerta Nem dá dano nele Olha essa merda Um de dano O ruim desses lagartas É que visualmente eles são todos parecidos E a gente não sabe se eles são Tem armadura pesada ou não A gente fica igual um imbecil Tentando acertar ele E eles não perdem vida Vamos lá, mago Bom, tem Tem armadura Cara, tá muito bom Pronto, matamos ele Acabou, galera Derrotamos as criaturas do mar Vou dar rabada pra não ter erro Pronto, acabou Caramba, cara Que demora, hein Nossa, o machado Maravilha Tem dois lugares aqui, mano Astrid e The Border E aqui embaixo é o final Vambora Vamos ver quem é que tá na luta O que tem pra gente enfrentar Polvos e mais polvos Deixa eu ver aqui Unit list Água Água Gelo Terra Vou assim Cara, eu vou assim, galera Eu vou assim, meu bom Deixa eu tirar o Beast Tamer Que ele não foi muito bom Sendo sincero Vou tirar ele Vamos colocar o Canopus E vamos colocar Deixa eu me pensar A Sarah? A Sarah talvez seja útil aqui O Danny? Vou colocar o Danny, vai Pronto Vou colocar uns ma... Eita, pô Sarah, que mago? O mago tá aqui na... O mago é louco, mano Bora Eu vou levar o Qui-Gondin Porque ele dá muito dano físico Mesmo ele sendo do fogo Ele dá um dano... Um absurdo Eu vou deixar que os inimigos Venham pra cima de mim, mano Ou eu vou subir mais pra cá Pra essa direção aqui Que cenário bonito, mano É incrível como esses jogos antigos Eles são mais bonitos mesmo Tipo... Do que os RPGs de hoje em dia Cara, sabiam fazer jogo muito melhor, cara Esse lagarto é o quê? Os dois são gelo, mano Cara, vou bater Ainda bem que eu dou dano Qualquer coisa que se eu apanhar Eu corro Ah, filha da puta Tu jogou uma pedra em mim, né? Ah... Seguinte Vou curar o cara aqui Manter a vida dele cheia Porque a gente não sabe Se ele vai apanhar de novo Boa, canopos Terra Eu acho que é bom Bater no lagarto, né? É, vento É, vento Venha de terra também, né? Nossa senhora Olha uma pedrada na cabeça Putz Nosso mago não ganhou ponto Sacanagem Dá pra dar charme Em algum inimigo? Deixa eu ver aqui Senta e quatro Cinquenta e seis Rapaz Eu consegui dar charme No inimigo Eu sei que é loucura Vim pra cá Mas vamos tentar Ah, filha da puta A gente vai apanhar agora Eu já tô até vendo A gente apanhar, galera Danny vem pra cá Protege o mago aqui Com o nosso dragão Ah, é um Warrior, mano Warrior é uma classe Básica do jogo Eu não vejo uns Warrior Faz tempo Warrior é uma classe Que era bom ter Sendo muito sincero Vem aqui Major Hill nos dois As vezes dá vontade De ouvir a musiquinha Do jogo, galera Só que esse jogo Ele tem aquele problema, né? Eu tenho medo De botar a música Do jogo ativa Tomar aqueles Strike cabuloso, né? Não é bem um strike, né? É tipo Se ativa a música Do game Você pode tomar Copyright Aí não monetiza Eu tenho medo Dessa merda Acontecer com o meu Tenho medo De, sei lá Do nada Eles derrubarem o vídeo Por derrubar Tipo, eu já vi Uns youtubers reclamando O cara tinha Uma filmagem De drone Acho que foi O rato borrachudo O cara tinha Uma filmagem De drone Velha pra caralho No canal De não sei Quantos anos atrás Aí do nada Os cara deram strike Em todos os vídeos dele Que tinha O mesmo vale Pro Vinícius 13 Ele tem Tinha o canal dele lá Com os vídeos dele Ih, esqueci de usar Uma skill aqui, mano Tá, vamos voltar O turno O mesmo vale Pro Vinícius 13 O cara tinha Uma musiquinha No vídeo dele E do nada Strike Perdeu O canal Então Esses jogos Japoneses Eles dão Um cagaço Na gente Galera Que é foda Cagaço De botar Uma música Errada E se ferrar Pique Morreu Esse Esse é o Dragun, mano Esse é o poder Do dragun, galera Lucky card Quagondim, meu nobre Tem pelas questas O inimigo aqui Vai tomar, irmão Nossa senhora Quagondim Boa, Meditate Aham 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 Tá Raio aqui Pera Quem é fraco Contra mim aqui Na moral Ahm Gelo Água Sacar você Como Lucky Cara, eu vou pegar Essa carta de Lucky Aqui Não tô nem Se eu vou apanhar, galera Eu só quero ativar As coisas Vamos ver se o que o Nobre Jacob Falou É verdade 70 Nossa, só 70 Mano Tá de sacanagem, né Ah, é guerreiro, né Eu vou acertar o povo Então Eu vou me mover pra cá Com a Aricelle Porque se eu ficar perto Do Beast Slayer Do Dragun Ele vai me bufar Aham Vamos lá Ice Prison Mistral 380 Cara, vamos vir pra cá E vamos fazer o seguinte Dark Wait, meu bom Tu não pode andar, não Aí, tomou Ficou pesado Andou Filho da puta Não, não é Filho da puta Beleza Tô safe Cura aqui o nosso Nosso mago O mago é implacável, né Sobe aqui Vem aqui Com o nosso Abuna Usa Dá pra usar Charme 30% Será Ah, deu-me isso Um Ah Ficou pesado Bete Esa É É Á Á Á Ah, não sei se a gente atira no povo Não sei se a gente atira no cara aqui Ah, vamos atirar nesse cara aqui Boa, deixamos ele lento Lentão Vamos pegar crítico aqui Tô nem aí, mano Só pego os crítico Ah, o Abuna deu parry Calma O Abuna é forte, mano Às vezes eu me esqueço O Apango Wings Toma Nossa, eu quase matei o Lagarto, galera Olha só que roubado Vamos vir pra cá, Canopus Você tá fraco Dá pra eu bater em um e finalizar o outro Não dá Vou fazer uma parada Não vou nem ali Não vou nem ali, mano Vou dar dano em área Pera aí Vou dar dano em área aqui Pronto Giga Tempest Lucky Card Vamos vir aqui, vai Vamos vir aqui Porque Dá pra matar esse cara aqui Se ele não morrer Ele vai tomar pincer Putz, eu tô sem pincer Não tem problema, não Vamos vir aqui com o nosso Pai Gondim Toma Que personagem bom, mano Com a Gondim Aê, Abuna Nossa Deu resiste Caramba, mano Tô personagem topzera aqui Essa carta de que? Mano, tá caindo muito Não, jogo idiota Tá caindo altas cartas Carta de sorte, ó Vou matar esse maluco aqui, ó Nossa, 70 Você tá de sacanagem, jogo Olha isso, cara Será que eu crito? Critei Nossa, que sorte Vamos pegar a carta de sorte aqui É a carta de sorte, né? Tá dando sorte Cara, vou largar esse maluco aqui Tchau, lagarto Seguinte, mano Não dá Pressure Isso aqui faz o quê? Vamos ver o que faz Deixa ele fraco Pode crer Magia vai dar mais dano nele agora Ah, o Abuna morreu Não Ai, Donald Foi mal Eu usei ele de bait O máximo possível, galera Eu de verdade Pensei que eu pudesse Usá-lo de bait Pra sempre Deu ou não? Deixa eu Vou quebrar Armadura desse cara aqui Quebra armadura desse cara aqui Pega essa carta de sorte Pronto E vem aqui com o Canopus Pega esse saco de item aqui Atira no maluco Trezentos e... Morreu Isso é carta de... Aquilo parece ser uma carta de lealdade Deixa eu ver Agilidade Puro Canopus Não vou reviver o Abuna O combate já vai acabar Não precisa reviver ele Só se demorar muito Deu o Revivo Vamos curar geral Embaixo não curou O problema é dele Tava muito longe Slumber Vamos ver se eu boto pra dormir Crítico E não botou pra dormir Ok Estamos na vantagem aqui Pura Mulher Vou se curar aqui Pra não morrer Não sei como que eu tô Vivo ainda, né? Ah... Eu tô sem ressurrect Pra ressar o Abuna Ah, era ressurrect Que eu tava em dúvida Se eu tinha equipado No personagem ou não Não era o exorcismo Beleza, então Acabando a batalha Que eu vou equipar nela Pra gente ressar O personagem Ah, deu o parry Filha da puta Filha da puta Tem que usar uma habilidade aqui Crimson Ridge O que isso faz O que isso faz? Só dá dano? Vou botar um debuff nele aqui Opa, desviei da pedra Tentou acertar a arqueira Aqui a gente corre um riscozinho Mas não tem problema não Toma Ai Corri risco até demais aqui Carta de lealdade não precisa Vamos Vamos reduzir a defesa do inimigo aqui 26% Não vai dar não Eu Acho meio zoado A chance de acertar Esses Imens Essas Doenças Dos inimigos Se baixa Esse é um pouquinho mais alto Curei o boneco errado Sem problema Ou uma Gaia Tempeste Canopus Sobe aqui Canopus deve estar com sangue no zóio Bate Canopus Pronto Nossa, o Abuna está quase morrendo Coitado Mas não vai morrer não Fica frio aí Abuna Quer dizer Não fica frio não Senão Senão você morre Vamos finalizar esse lagarto aqui Se o Abuna ficar frio Ele morre Porque o corpo dele fica frio Pronto Congratulatios Nossa, se eu perdesse o Donalto Eu ia ficar tão triste Está vivo Beleza Nossa, falta mais dois galera Cacete Crystal House Vamos fazer o seguinte Esse vídeo vai ser só Para esse negócio aqui Dos piratas Não sabia que ia ser tão grande Obter uma carta de buff Vamos ver o que tem aqui Rapaz Chilo e água Deixa eu ter certeza Água Você fica, Robin Ornel fica Tem um dragão lá, né Não é fera É dragão Dragon's Bay Dragon's Bay Ahm, cadê? O Denim Sai Não preciso de você, Denim É gelo e água, né Então vem a Sarah Não, não, não Na verdade não Essa Valkyrie aqui Vamos usar a Valkyrie de fogo Tinha me esquecido Que a gente tinha uma Valkyrie de fogo Olha só Cria-se em Reserve MP Bota a Constitution Beleza Não me esqueci Que a gente tinha essa mulher No grupo, mano E acho que o Canopus Deixa eu ver se o Canopus Vai ser útil nessa batalha Sinceramente Ele pode ser bom Para matar O healer de lá, né Vamos com o Canopus Que ele voa e mata o healer dos outros Bora Crystal Halls E eu de novo esqueci De colocar o Exorc... O... Ah... O Ressurrect na mulher Eu sou esquecido, galera Eu sou muito esquecido, galera Me perdoe, galera Perdona-me, papá Perdona-me Ah... Vamos vim cá pra cima Que fogo é bom contra gelo, né Esse cara é de gelo Toma Take this, motherfucker Fica escondido aqui Cara, eu vou bater muito nesse inimigo aqui Vamos lá, Canopus Putz, o inimigo é mais forte que a gente Agora que eu vi o elemento dele Não tem problema, não Sobe aqui com a nossa valquíria Vou pegar pedra Otário Sobe aqui A gente tá no lugar Privilegiado Acredito eu Não é um lugar ruim aqui Acabei esperando aqui o dragão Sobe aqui Deja Sobe aqui Pra frente Quanto mais a gente conseguir atrasar eles Chegar na gente melhor Cara, esse jogo ele tem sérios problemas Em ativar as skills dos bonecos Impressionado com isso Vamos vir pra cá Vamos vir aqui Toma fogo Dragãozinho, meu caro Dá pra acertar o dragão daqui, não dá? Dá pra acertar Não tenho buff? Não tenho Toma, dragão É tomar porrada eterna, dragão Vou nem andar, mano Tô safe Vou subir aqui Nossa, eu vou apanhar Ah, a Valkyria é forte Vou largar aquele cara lá em cima, mano Filha da puta Deixa eu me curar aqui Ih Esse Dragon's Eye é bem merda Tipo, o dragão se buffa Mas ele não vai fazer nada comigo Chocão Chocão Ahn, a Buna sobe mais pra cá Aquele lagartão vai pegar a gente ali, mano Caramba, tá todo mundo indo em cima dele mesmo, né? Eu pensei que eles fossem, sei lá, ignorar ele um pouco Mas tá todo mundo no nele Beleza, vamos se aproveitar Vamos matar isso aqui com Ruination Ainda bem que eu trouxe Ainda bem que eu trouxe essa Valkyria de fogo, galera Essa mulher, ela é muito escrota, ela no começo Mas ela luta bem Vamos subir aqui Vamos subir Pra outro lugar, baby Ahn, vamos dar Slumber nele Será que ele dorme? Droga, não dormiu não Mas o dano foi alto Ahn Vamos finalizar esse bicho aqui Onde quer que você vá E o diabo te carregue Ahn, morre Cara, ele não morreu, mano Tô com pouca vida Ahn Tô pensando em correr, galera Vamos correr pra se encontrar com os aliados ali Que aí ele se encontra com a gente e ajuda Não Meu Deus Ainda bem que a Healer tá pronta pra curar, ó Pronta para curar Pronto Vamos subir aqui com ela Ahn Vamos bater nesse bicho aqui com o Canopus Vamos dar esse Mantis Strike aqui Caramba É forte Pensei que tivesse um efeito Ah, filho da puta Usou Major Hill Eu vou matar esse dragão Matar esse dragão Não tenho medo não, galera Draca... Pera aí Não vai morrer não Cara, ele não morre, mano Ai, dragão Filha da puta, cara Dragão resistente Que sua porra Ele ia ficar de tudo muito na merda E não ia morrer Eu ia gastar a toma Skill de dano Em um personagem de suporte Agora ele morre Eu já ia falar Dracares, filha da puta Ia matar ele Mas ele não morre, não Cristalus Or Item bom, hein Tá, vamos fazer o seguinte Creio que dê para finalizar Esse lagarto aqui 460 Não dá Vamos vir no Healer, então Morreu, otário Tomou O espadachim é cego E grita mais do que os outros Que enxergam Esse jogo não é justo, não Ah, mano Berserk Não Aí ele chegou Por algum motivo Eu pensei que ele fosse chegar E que eu ia morrer Vitalidade Vou pegar essa carta Não consigo chegar a tempo Vou tentar curar ele um pouco Tomou, filha da puta Crítico aqui 160 157 Nossa Tomou um crit na cara Otário Aquele está lá em cima Até agora, né Trouxa Não pode descer Para vir atrás da gente Vamos tirar esse buff dele Ah, não deu para tirar o buff O dispel fala que a gente Tira um buff de um adversário Eu não sei se o Berserk ali Era um buff Mas eu testei De qualquer forma Cara, e agora, mano? Tá o Abuna E o cara Errado aqui Agora é o seguinte Vamos juntar aqui Talvez os dois apanhem, né? Puts, agora Agora que eu me liguei Fica aqui, Abuna Não, fica aqui A mulher vai apanhar Fica aqui Vamos pegar pra cima E a gente pode se encontrar Com os outros inimigos ali Ah, velho O Tempest não pega aqui não Tá que tacanagem Vamos usar o Tempest primeiro Então Pronto E foge pra cá, mano Sai fora Fica ali não É arriscado Boa, Canopus Nas costas Acho que eu vou vir pra cá Pra impedir a passagem deles Por cima aqui Aí, impedi Nossa, vai bater Caralho, mano Que que é isso Que ignorância, cara Quis a merda Que eu não queria fazer Droga Que era vir pra frente 230 Olha isso, cara Não morre, mano Pronto Finaliza Meu irmão Gelo Água Eu vou curar O nosso Personagem aqui Se eu tentar fazer Qualquer outra coisa Ali embaixo Eu não chego Ah lá, o lagarto Não pula Ele não desce Vamos curar Nossa, cara Nosso mago Aqui Ah Vou vir aqui Eu vou guardar Uns pontos Pra usar Uma outra habilidade Ali Crítico Atalho Tomou um Critão Vou topar O meu mago Por que topar O mago E não O dragão Porque o mago Tá com Breach O inimigo Provavelmente Vai preferir Bater nele Pronto Vamos cercar Os caras Aqui GG Sobe Aqui Raios 168 Nossa, não vai matar Esse cara Nossa, mas não mata Ninguém, mano 113 Vamos vir pra cá Vamos tacar magia Se ele morrer Morreu Peraí, mano Tá sacanagem, né Morreu Nossa, deu 162 Certinho, cara É como se o jogo Estivesse percebendo Que a gente precisava De nota pra passar Tá ligado Aí foi lá E pronto Toma pra você O jogo Que decidiu Deixar a gente passar Aumentar o dano Dos bonecos Aqui GG Aí O lagartão Desceu Olha lá O lagarto Que ficou lá em cima O jogo todo Resolveu descer Tu toma dano de fogo É, cuzão Ficou lá em cima Ficou lá em cima Esse tempo todo Não treinou Já chega apanhando A bênção Da mamãe A bênção Acho que a melhor coisa que a gente faz aqui É atirar naquele maluco lá, né Putz, mas aí ele vai ficar... Ih, e agora, galera? Acho que Dark Wait vai... Não, vamos atirar nele com isso aqui Esse Flame não sei o que, vai Charmed Conseguimos botar ele com Charmed, legal Ele já não vai atacar o Abuna, o Donalto Ah, mano Cura a nossa Healer ali Pronto, já não vai morrer a nossa Healer Caramba, mano, ainda bem que eu curei a mulher Que isso? Porra, que violência Destrua tudo o que toca Meu irmão É, parece que ele treinou Parece, né Não é que ele treinou Vamos... Vamos rezar, vai Ah, não Ele tá no alto da montanha O aliado ali Ele é coach da montanha Cacete, mano Cacete, mano Ahn... Dark Wait Tomou Tá com debuff Vai, Valkyria Boa, Valkyria Cara, eu vou pegar loot Na moral Por aqui, ó Por o Canopus Pega um lootzinho Ah, só Baldur, mano Caralho Grafite Grafeno Ahn... 190, morreu Os personagens magos Têm o poder de falar com répteis Talvez eu devesse, sei lá Tentar recrutar um réptil Em alguma missão Pronto Resuscita aqui o cara Tomou, maluco Tá com charme aí Mas eu não gosto mais de você, não Vamos curar geral aqui Com a dancinha Tem bom safira Pronto Pronto Aê Caramba Aê, mano Não, não acredito que tem mais dois Que isso, cara Vão ter mais dois lugares aqui, galera Ah, vamos lá Valley of Shadow and Light Que isso, cara Vou fazer uma estratégia melhor dessa vez, galera Sem trolar Ahn... Tá, tem um povo aqui E tem os lagartões Os lagartões Peraí, eu não olhei os elementos dos inimigos, né Deve ser tudo gelo de novo, né É tudo gelo, mano Tudo gelinho Gelinho, gelinho Carrão, olha lá Tá, Canopus Sai, sai Canopus Ahn, tem a Sara Sara é melhor Renar fica Arissere fica Essa mulher tem que ter rés Bota rés nela E exorcismo Pronto Os dois tem rés e exorcismo agora Beleza Tem mais o que fazer, não Agora você troca Você não mata mais Você mata bicho agora Beleza Beast Bane Eu acho que eu vou tirar o Robirin, galera Robirin é bom Beleza É legal Mas eu acho que eu vou usar um Terror Knight Vamos usar o Dear Vogue aqui E vamos usar habilidades dele em área, né Lamento dos... Não sei o que E isso aqui Vambora Acredito que o Dread Knight Seja melhor Contra inimigos corpo a corpo Porque Vão ficar com medo Com o debuff dele Vamos vir pra cá E a gente exorcismo depois Tu atira pra ganhar ponto Corre pra trás Os esqueletinhos não são tão ruins assim Mas o que a gente tem que se preocupar aqui São Os maguinhos Que a gente vai ter que lidar Vem aqui pra frente Vamos 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 O que é isso? e a cima e eu vou parar o avanço deles com o dia voo de peraí dia voo de lá para mim aqui um exorcismo aqui pronto já não vai ter inimigo para encher o saco pelo menos não daquele lado ali cara ele não pula né o donalto acho que chega o donalto não pula lá não tem como chegar até lá para exorcizar bom que não trilha um buff vamos fazer o seguinte vamos tentar envenenar os dois aqui e eu vou tentar pai a nossa verei meus dois perfeito veneno só é bom assim galera quando você consegue envenenar todo mundo só assim que vale a pena usar veneno toma 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 O que é isso? O bom é que esse personagem aqui causa dano em todo mundo, né? Quem tá mais perto de atrapalhar é esse aqui. Pronto, tá com medo agora, né, cuzão? Pronto, tá com medo agora. Pura ela... Vamos descer pra cá de volta. Cara, vou dar veneno de novo. Meu Deus, deu miss. Ah, não valeu a pena não, mano. Droga. Não, cara. Ai, droga. Caramba. Tomou Ruination. Nossa, mano. Os bichos não dão dano na gente. Foi uma bela de uma vantagem trazer esse personagem aqui, hein? 40. 200. Sete. Tremendo shot. Acho que eu consigo matar um deles. Entra. Vamos ver. Tá com veneno, vai. Veneno vai finalizar ele. 1.600. Matamos o povo. Aê, dragun. Esse é o poder do dragun, mano. Ah, dragun. Sempre que eu puder trazer um dragun, eu vou trazer. Ah, olha só que legal, galera. Eu coloquei o double shot na personagem que tá aqui, né? Só que tem um problema. Um grave... Acho que aqui eu consigo acertar os dois. Então, aqui eu acerto o meu amigo. Se eu mirar nele. Tá, vamos usar double shot. Boa. Deixamos ele na merda com veneno. E eu não sei se eu preciso ficar aqui. Acho que eu vou só ir embora. Cadê? Vamos drenar a vida dele? Pronto, ficou na merda. Tá com veneno. Vamos vir aqui. Ah, droga. Major heal. Curo os três. Um morreu. O outro vai morrer pro veneno, mano. Eu vou cagar pra ele. Vou largar ele ali sozinho. Pronto. Topei o aliado. Concentration. Ah, o cara ativa a concentration, mas não ativa o que é importante. Que é o... Que é o negócio que a gente tem aqui. Que é o meditation, né? Que é o negócio que a gente tem aqui. Que é o negócio que a gente tem aqui. Que é o negócio que a gente tem aqui. Vitalidade Vamos vir aqui Na real não, né? Vamos matar o cara da asa aqui de uma vez Pronto, daqui você não enche mais o saco de ninguém Pega de cura por hoje pra você Eu só queria catar uns itens e umas armas novas nesse jogo Tipo assim O loot que a gente pega aqui Ele tá sendo todo de item que já existe, né? Maldu Acho que a gente só vai catar isso no próximo ato, provavelmente Lealdade Não precisa de carta de lealdade, não Lealdade, vem pra cá Rapaz Dá pra acertar os caras de longe aqui Olha que bom O que é isso? Falta só esses três inimiguinhos Inimigozinhos Olha lá, mano, usar esse blast aqui no nível 3 já, mano Insano o dano A gente precisa de um mago de gelo, galera Tá faltando mago Tá faltando dano mágico no nosso apari Dano mágico dos elementos que estão faltando Ahn, vamos vir pra cá com o nosso cabaleiro Isso, cavaleiro, porradeiro Ahn Jugar a vida do bicho aqui Outra dada aqui Aquele dano, né? Nem precisava fazer isso, mas Morreu Toma Olha a Heater Shield, mano Um item novo Eu tava reclamando Acabou que veio o item novo, né? Acerta o cara ali Que vai ser meu alvo Meu alvo preferencial Aqui Tremendo shot Já era, irmão Acabou Putz, a caveira tomou 92 Ahn, jogo Beleza Beleza, caveirinha Vou exorcizar o outro Pronto Ahn Faz uma falta a música no game, né, galera? Tipo, a gente vê a música rolando É Ela tá rolando de fundo baixinho Mas faz falta no jogo Caralho, pegou a carta lá Ahn Drenar MP Pronto Drenamos MP do bicho Corre Carro Filho da mãe Não acredito Sacanagem, hein? Bicho deu o parry na minha porrada, né? Toma Aprender a ser respeitoso com as pessoas Filho da puta Eu tenho canal no YouTube, seu otário Vai morrer, maluco Vai morrer Quem mandou ser trouxa? Vou abrir tua armadura aí, seu otário Vamos exorcizar o caveirinho aqui Ahn 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 Vitality Toma 388 Caramba, mano Agora é a última Tomara que seja a última É a última, galera É a última, galera Ripples of Grief É a última Vambora Ahn Scout Cacete, mano Água E gelo Meu irmão Vou com o mesmo grupo Eu acho que eu vou com o mesmo grupo Na moral Simbora É a última, galera É a última, a última É a última, a última Hum, peraí Vou matar aquele fantasma ali, na moral Ficar próximo aqui com o nosso Donalto, pra ele exorcizar Nossa senhora, tem uns que não apanham E pra cá, Valkyria Esse lugar me parece, observando ele, galera Uma espécie de floresta Igual a floresta de cima Só que cheio de golems e mortos-vivos Tipo a Mosforum Wildwoods, alguma coisa Sempre me esqueço o nome do lugar Eu ia lá pra grindar Os personagens Vou vir pra frente Vem pra cá Tchau 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 Cara, como é que eu acerto esse maluco aqui? Agora eu não posso descer, galera Eu tô preso aqui em cima com a minha personagem Vou ficar aqui mesmo Não vou correr, não Vamos dar Fearful Impact aqui Resorciza Não vou correr, não vou correr 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 Quem vai correr Coming ao Espero que a gente ganhe uma recompensa aqui, mano, quando terminar isso aqui. A impressão que eu tenho é de que não vai dar nada. A gente só vai terminar e acabou. Vou ficar dando dano em área aqui, vou correr pra cá pra não apanhar. O que eu faço pra acertar um raio bem ali? Eu queria acertar os três com o meu raio, galera. Não acerta. Cara, acho que eu vou pra água. Na água eu acerto. Vamos ver. É na água eu acerto os três aqui, ó. Nossa. É muito bom ter dano em área. Vamos ficar aqui em cima. É nosso. O morro é nosso. O morro é nosso. O morro é o morro. O morro é nosso. A CIDADE NO BRASIL 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 Senão a gente perde tempo com esses bichinhos aqui. Na real não precisa, né? Sinceramente, não precisa exorcizar ninguém, não. Não precisa exorcizar ninguém, mano. Tô vendo aqui. Próximo turno a gente exorciza. É melhor topar os aliados. Pronto. Enfraquecemos o gigantão. Ficou com o Breach e Frightening. Ele tá enfraquecido de verdade, esse golem. Ele vai apanhar muito. Dá ataque físico. Ele vai apanhar muito. A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa, que peada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CICLONE SABER A CICLONE SABER A CIDADE NO BRASIL 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 O nome do esqueletinho é L, caramba. Pensa, vem pra cá. Pera, pega esse dano físico aqui. Fazer um instão, fazer uma baguncinha naquele golem lá. Seguinte, eu não consigo matar aquele bicho ali com o ataque do Abuna. Mesmo que eu pudesse, acho que não vale muito a pena não. Vale mais a pena fazer isso aqui. Carta de força. Eu vou pegar essa merda, vai. Vamos dar dois tiros aqui no gigantão. Acredito que dois tiros seja melhor do que... Que isso, mano? O bicho me deu um crítico, galera. Que ignorante, velho. Cara, que ignorância, velho. Babaco, vai tomar Sonic Blade. Otário. Ignorante, cara. Tem dois pipoquinhos nas costas dele. Ele me deu um crítico na cabeça. Toma fogo, otário. Toma fogo. Subir aqui, vão acabar. Carraça tá desgraçado. Ah, não vai pegar. Não acredito. Esse aqui pega. Aê, morreu. Mano. Que caverna fodida essa daqui, hein, galera. O que que será que... Pra que será que a gente veio aqui, hein? Será que esse é um lugar como aquele... Aquela floresta lá em cima? Será que acabou? Acabou, galera. É um lugar assim como a floresta lá de cima. Feito pra domar criaturas. Não tem mais nada aqui embaixo. Beleza. Terminamos aqui. Já sabemos aonde a gente... A gente grinda pra domar bicho e matar esqueleto. Bom, galera. Obrigado por terem assistido. No próximo vídeo a gente vai vir aqui pra cima, tá? Madura. Bell não sei o que. Botter não sei o que lá. Palace of the Dead. É isso, mano. Deixa eu ver se o Warren fala alguma coisa. Então... Opa! Legend of the Ogre Battle. Olha isso. Liberamos coisa nova, meus caros. The Dread Pirate. Então era pra isso. Foi por isso que a gente veio aqui, galera. Beleza. Vamos entrar aqui de novo e dar uma olhada. É, provavelmente era pra isso que a gente veio aqui. Bom. Só pra liberar essas paradas que ficaram faltando ali. Eu vou encerrar por aqui. Obrigado por terem assistido. No próximo vídeo a gente volta e eu vou pesquisar sobre essas paradas que a gente liberou. Beleza? Tchau. Tchau.